Olá, meu nome é Matheus Favro, sou acadêmico do curso de Engenharia Florestal aqui do IFRO Campus de Paraná e hoje vocês vão acompanhar um pouquinho quais são os procedimentos iniciais sobre o manejo florestal sustentável. A gente vai ver sobre licenças, nós vamos ver algumas questões em base de trabalhos que já são realizados até na questão da flona aqui em Rondônia e dentro desses trabalhos a gente vai conseguir pontuar esses procedimentos iniciais. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre os processos iniciais do manejo florestal. Uma das formas de conservação das florestas é o manejo sustentável dos seus recursos, ou seja, explorar-os de uma forma tão planejada que essa exploração não afete a biodiversidade existente ou a resiliência da floresta. O manejo florestal voltado para a produção madeireira contribui de forma decisiva ao visar a sustentabilidade desta produção, sem comprometer o funcionamento do ecossistema e a conservação dos seus processos estruturais e funcionais. O manejo florestal madeireiro vem há muito sendo considerado um dos instrumentos mais viáveis dos recursos florestais com vistas à produção sustentável da madeira. O plano de manejo florestal sustentável é uma forma de administrar as florestas a partir de um planejamento para que os recursos florestais, como a madeira, sejam extraídos e que a estrutura dessa floresta possa se recuperar no período de 10 anos, como para os manejos comunitários, e no período de 25 a 30 anos, como nos manejos florestais industriais. Bem, agora que a gente já viu algumas informações, a gente precisa entender de onde surgiu o manejo. Os procedimentos iniciais que acontecem, a gente tem Rondônia como um dos principais pontos de atividade de manejo de forma predatória. Por quê? Lá em 1970, 1960, a gente tem o consumo excessivo de madeira, e isso acontece só com a retirada do indivíduo que tem alto valor comercial. Isso é o manejo florestal com atividade predatória. A partir de 1970, então, começam a surgir algumas atividades vinculadas à redução dos impactos para diminuir isso que está impactando a flora e a fauna do local. Temos algumas pesquisas que estão trabalhando o sistema de manejo para surgir, então, a instrução normativa que vincula o plano de manejo florestal sustentável de impacto reduzido. Comigo, agora, vocês vão conseguir entender que existem dois tipos de manejo. E aí tem uma especificidade. A gente não tem infecção de máquinas, tem uma volumetria específica. E nós também temos o manejo florestal industrializado, que ele tem a infecção de máquinas e o ciclo de costos, e a quantidade de metro cúbico manejado é um pouco maior. Temos também que o principal aspecto desse manejo florestal sustentável, ele teve que ser modificado porque a atividade tem grande importância econômica. E a gente está falando desde as implementações dentro do serviço, porque ele movimenta os setores de movelaria, movimenta o setor de exportação. Então, nós não poderíamos continuar naquele manejo predatório, porque a gente ia acabar sem matéria-prima para fazer a extração. E também a gente acabava vendo um grande matamento dentro da floresta amazônica, que aqui a gente está falando de Rondônia. Assim surge, então, esse manejo florestal de impacto reduzido, tanto para entender que tem uma grande importância de valorização econômica, quanto para reduzir esses impactos. Nós, mais para frente, vamos ver que o Álvaro, lá da Madefona, ele falou também que é de grande importância o aspecto de exploração de manejo florestal sustentável, e a gente vai ver isso mais para frente. O manejo florestal é hoje o veículo pelo qual é possível se utilizar da floresta nativa, garantindo a continuidade e a perpetuação dela. Em um país com uma grande cultura de desmatamento, como no Brasil, o manejo de áreas privadas é um instrumento para frear as ações predatórias dos donos dessas terras, garantindo que estes possam se beneficiar economicamente da floresta. Hoje, os produtos e serviços oriundos das florestas privadas são usados em diversas vertentes do setor industrial, indo desde a utilização da madeira maciça para a movelaria ou construção civil, até os mais diversos níveis de industrialização, como em chapas de compensado e laminado madeireiro, ou em resinas, essências, óleos e corantes utilizados nas mais diversas indústrias. O manejo da floresta sempre vai se iniciar com uma avaliação geral da área, em que se busca implementar a exploração e também será feita o estudo de viabilidade econômica, sendo que os principais pontos avaliados serão a distância, as estradas de acesso, a topografia da região, o tipo de composição da floresta e a destinação do produto extraído. É difícil dizer exatamente quais documentos são necessários para se iniciar isso, porque tudo vai variar de acordo com o tamanho e o objetivo do manejo a ser implementado. Por isso, a etapa primária, logo após o estudo de viabilidade econômica e o estudo da área, é se reunir todos os documentos referentes à área, ao proprietário ou procurador e do engenheiro ou técnico responsável pela implementação do manejo. A partir daí, pode-se fazer uma comparação com o checklist disponibilizado pela CEDAN ou por outros órgãos responsáveis, dependendo da cidade, estado ou país em que se está. Depois de feita essa checklist, o responsável técnico pode então dar entrada na documentação, nas licenças e nas vistorias necessárias para a liberação do manejo florestal privado. O manejo florestal pode ser realizado em florestas públicas e florestas particulares. Mas o que são florestas públicas? São florestas localizadas em terras pertencentes à sociedade e geridas pelo governo, podendo ser florestas naturais ou plantadas, que estão localizadas nos diversos biomas em áreas da União. Em 2006, o governo promulgou a Lei da Gestão de Florestas Públicas, que trata da gestão dessas florestas para a produção sustentável, tendo como objetivo proteger as florestas públicas, regulamentando o acesso a essas áreas, de forma a mantê-las com suas funções ecológicas preservadas, garantindo o uso racional e eficiente dos recursos naturais, para que possam gerar benefícios socioeconômicos locais e regionais. A Lei de Gestão de Florestas Públicas prevê três modelos para a gestão dessas florestas, sendo eles a criação de florestas nacionais, estaduais e municipais, em conformidade com o SNUC e sua gestão direta. A destinação de florestas públicas às comunidades locais residentes nessas florestas, sendo uma forma de garantir às comunidades locais sua permanência ou continuidade de uso das florestas públicas que ocupam ou que utilizam. E o último modelo é a concessão florestal em florestas públicas naturais ou plantadas, compreendendo as unidades de manejo florestal e unidades de conservação, sendo florestas nacionais, estaduais ou municipais. A concessão florestal é um modelo de gestão de floresta pública que outorga a floresta pública para a iniciativa privada, diante de ônus e obrigações legais, concedendo o direito de praticar o manejo florestal sustentável para a exploração de produtos e serviços numa unidade de manejo. Para realizar um manejo florestal, você precisa, antes de tudo, elaborar o plano. O que é o plano? É seguir as instruções normativas, as legislações e os decretos estabelecidos pela Federação, bem como pelo Estado. Aqui no Estado de Rondônia, temos a CEDAM, a Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável por dispor as instruções normativas e os decretos. Antes de tudo, precisamos ter um embasamento na Lei do Código Florestal Brasileiro 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, bem como em relação à Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe sobre a gestão de florestas nativas públicas. Então, para aumentar essa responsabilidade da redução de impacto reduzido, surgem alguns aspectos para fazer o licenciamento desse plano florestal sustentável. E aí a gente está falando de Altec, nós estamos falando de ART, nós estamos falando também do POA e aí algumas outras anotações. Então, temos também a licença de operação, licença anual, tudo isso vinculado a esse plano e esse empreendimento que vai fazer o manejo florestal sustentável. Agora, iremos abordar sobre os órgãos responsáveis, seja estadual como federal. Aqui no estado de Rondônia, seguimos a Coordenadoria do Desenvolvimento Florestal, que fica dentro da SEDAM. Na SEDAM, o técnico responsável precisa seguir alguns passos, que é o termo de referência. Nesse termo de referência, o técnico responsável pelo manejo florestal irá se orientar em relação às documentações do proprietário, sendo manejo privado, bem como sobre as concessões quando é envolvido o plano de manejo florestal público. Em 2006, a SEDAM lançou a portaria de número 186, de 24 de outubro de 2006. Essa portaria foi lançada para os roteiros mínimos para a execução dos planos de manejo florestal. O que diz essa portaria? Nela, vem sustentando o plano de manejo florestal sustentável, o plano operacional, que é o POA, o relatório de atividades pós-exploratórias e as especificações dos mapas que devem seguir dentro do plano de manejo florestal. Ainda no estado de Rondônia, precisamos seguir dois decretos. O primeiro é o decreto, publicado em 2015, número 19.989, sobre os documentos hábeis para a comprovação da posse ou a propriedade do imóvel rural dos processos referentes ao plano de manejo florestal. E ainda ele dá outras providências. O segundo decreto é o decreto de número 23.481, de 28 de dezembro de 2018. Nesse decreto, ele dispõe sobre os procedimentos técnicos para a elaboração, apresentação, execução e avaliação técnica do plano de manejo florestal sustentável, nas florestas primitivas e as suas formas de sucessão no estado de Rondônia. Além do decreto estadual, agora temos as normativas do Ministério do Meio Ambiente. Primeiro temos a instrução normativa de número 5, do 11 de dezembro de 2006, do Ministério do Meio Ambiente, que dispõe sobre os procedimentos técnicos para a elaboração, apresentação, execução e avaliação técnica do plano de manejo florestal sustentável, nas florestas primitivas e as suas formas de sucessão na Amazônia Legal e ainda dá outras providências. Além disso, temos a segunda instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, que é a de número 1, de 12 de 2015, do mês de fevereiro. Essa instrução, ela vem para aprovar os planos de manejo florestal sustentável e os seus respectivos planos operacionais anuais, que é o POA, quando envolver a exploração de espécies constantes na lista nacional de espécies da flora que estão ameaçadas de extinção. Essa lista é classificada na categoria vulnerável, no bioma amazônico, e deverá considerar alguns critérios que você pode estar olhando dentro dessa instrução normativa. E não podemos esquecer da Resolução nº 406, de 2 de fevereiro de 2009. Essa resolução é publicada pelo CONAMA. Ela estabelece os parâmetros técnicos a serem adotados na elaboração, apresentação, avaliação técnica e execução de plano de manejo florestal sustentável com os fins madeireiros para as florestas nativas e suas formas de sucessão no bioma amazônico. Conhecendo essas instruções normativas, a portaria, os decretos estaduais e a resolução do CONAMA, você tem uma base de como iniciar o seu plano de manejo florestal. Lembre-se, técnico responsável. Sempre visite o órgão responsável do seu estado para se orientar antes de iniciar um projeto de manejo florestal, pois essas leis, esses decretos, eles variam de estado para estado. Agora que a gente já viu as partes teóricas, a gente vai ver isso mais na prática. Como que nós organizamos isso? Realizamos entrevista com alguns especialistas da área que trabalham na parte prática, tanto do manejo florestal de florestas públicas quanto o manejo florestal de florestas privadas. E você acompanha tudinho agora com a gente. E hoje nós vamos entrevistar o Álvaro e a Suelen que vão falar um pouco sobre o manejo de florestas públicas. Meu nome é Álvaro, Álvaro Soares, sou engenheiro florestal. Formei na UNIR em 2014, a primeira turma. E desde então trabalho na Malefona, que é uma empresa que trabalha com manejo florestal em regime de concessão florestal, né? Não sei se o nosso já explicou, é uma empresa, mas a gente tem... O PEL em quatro contratos de concessão florestal aqui no estado de Andorra. Então eu trabalho desde 2014 na Malefona. Primeiramente, eu gostaria de saber como faz para participar da licitação de florestas públicas? Assim, é uma licitação aberta, né? Onde existe um edital de licitação, o serviço florestal disponibiliza, e ali tem alguns critérios, né? Mas, assim, basicamente, você tem que ter... Comprovar a capacidade financeira de executar o contrato e técnica. E aí, assim, cada edital varia um pouco os documentos, né? Vamos dizer assim, que exigem. Mas, basicamente, a capacidade financeira você demonstra, através de balanço do capital social da sua empresa, né? E a capacidade técnica, você tem um profissional vinculado e você vai elaborar uma proposta dentro dos critérios do edital, o edital tem uma planilha para você preencher. E, através disso, você vai comprovar. E, assim, a empresa, ela tem que, além disso, ela tem que ser... Como eu digo, ela tem que ter a ficha limpa, vamos dizer assim, ambiental. Você tem que comprovar que você não tem débitos ambientais a nível municipal, estandual ou federal. e não tem débitos com a União. É uma licitação bem típica, assim. Não tem muitas especificidades. Você tem que comprovar capacidade financeira para executar o contrato documental, tem uma fase de análise de proposta e uma assinatura de contrato. Cada etapa dessas tem uma série de requisitos a cumprir. Por exemplo, na assinatura do contrato, você tem que apresentar uma... Você tem que apresentar garantias contratuais, seja por meio de seguro ou de um valor depositado ou alguma coisa assim. Assinando o contrato, a próxima etapa é a elaboração do plano de manejo florestal, que, no caso das concessões florestais federais, é com o IBAMA. O IBAMA é responsável por emicência e atividade. Então, você vai elaborar o seu plano de manejo, apresentar o IBAMA. O IBAMA aprovando, você já vai poder começar a operar. E aí, assim, cada contrato tem uma série também de critérios que você tem que cumprir ao longo do contrato. E algumas obrigações são anuais, algumas obrigações são mais a longo prazo. Por exemplo, você tem que... Tem obrigações de... Por exemplo, você tem que ter uma produção mínima. Isso está estipulando o contrato. Você tem que produzir tanto, porque no caso das federais, que é a nossa experiência, a empresa, ela paga por método produzido, no serviço florestal. Então, dentro desse contrato, tem uma quantia mínima que a União prevê que você tenha que produzir para pagar para eles. Recentemente, nos contratos mais recentes, você tem que ser certificado por um organismo, um certificador, no caso do Brasil, é o EFSC. Os contratos, eles já prevêem isso. Tem algumas, assim, as cláusulas de proteção da floresta. Então, você tem que, anualmente, você tem que disponibilizar um recurso para se destinar para o ICMBio, que é o órgão de gestão da unidade de conservação, aplicar. E aí, tudo isso vai sendo apurado anualmente. Então, você tem obrigações, a partir do momento que você assina o contrato, você vai licenciar a sua atividade e vai começar a cumprir as obrigações contratuais. Você não vai apresentar a documentação de posse do imóvel, né? Você vai apresentar um contrato, um contrato com o serviço florestal. Você vai fazer o seu diagnóstico, né? A área, ou qualquer outro plano de manejo. Você vai apresentar as técnicas, você vai desenvolver o seu cronograma de execução. E, basicamente, isso. A documentação seria a ART, né? O responsável técnico. Isso, basicamente, é isso. Contrato social, certidões também, certidão de donidade, né? Que você não possui dívidas com os órgãos ambientais. Ou ele é uma etapa do plano de manejo, né? Depois que você apresenta o plano de manejo, vai submeter a análise e vão autorizar e vai entusar o técnico. Ok, entendi. Essa parte de viabilidade econômica e inventário industrial, ela é feita pelo órgão de citante ou a empresa tem que fazer? O citante, né? No edital, ele tem que contemplar a previsão de produção da floresta, né? Até porque, assim, trata-se de um acordo comercial. Então, a União tem que apresentar a capacidade da floresta para que as empresas elaborem uma proposta a partir dessa produção, né? Em relação aos valores de licitações e visitas técnicas que a gente tem com florestas privadas, florestas públicas também sofrem isso? Tem que pagar aquelas taxas para vistoria técnica, coisas assim? Ou isso é feita de outra forma em florestas públicas? Não, é da mesma forma. Tem as taxas. Então, a diferença é... É só que não é público até privado. Para o órgão, não tem muita diferença o processo de licenciamento, de forma de manejo. E quais que são os maiores desafios que vocês veem, tanto em questão de licenciamento, de legislação, quanto em documentação, quanto em relação a custos e valores de retorno econômico no manejo público, de áreas públicas? Então, os desafios são justamente econômicos, porque é uma operação mais cara do que um manejo convencional, né? Você tem uma série de obrigações a mais. E talvez o grande desafio seja que, embora tenha custos mais elevados, tenha o respaldo da garantia de origem da União, no mercado isso hoje ainda não faz diferença. Então, o mercado não paga mais caro por uma madeira que é de concessão. Então, talvez esse seja o maior desafio. E isso é um desafio, assim, desde o processo de licitação. Por quê? A exigência da questão financeira é grande. Então, assim, a empresa, para conseguir competir, ela tem que provar uma capacidade financeira alta. Então, talvez, desde aí, comece o desafio. Agora, documental, não tem. Assim, é um processo tranquilo, desde que se enquadre na capacidade financeira e técnica. É documental. Quais são os pontos que vocês enxergam que fazem valer a pena fazer a exploração, fazer o manejo em florestas públicas em relação a florestas privadas? Eu, no meu ponto de vista pessoal, inclusive, no meu TCC, eu trabalhei com dados coletados dentro de uma área de concessão florestal, que era a Mata, né? Que hoje ela entregou a concessão. Então, assim, eu... Antes de eu adentrar, de eu buscar mais informações sobre... Por que fazer uma concessão de floresta pública? E aí, eu percebi com o tempo, né? Durante as minhas buscas e tudo mais, mas que hoje, qual a importância? Por exemplo, hoje nós temos aí quatro unidades, né? Nós somos a concessão de quatro unidades e isso, de certa forma, reduz a exploração ilegal. Porque nós temos órgãos que estão ali, nós temos que fazer o monitoramento dessas áreas e isso não é que vai acabar totalmente com a exploração ilegal, porque isso é impossível. Mas só de ter uma empresa que está ali fazendo o manejo daquela área, isso já minimiza, no meu ponto de vista, essa exploração ilegal. E também a geração de emprego, a questão... Que são aqueles três pilares que a gente se fala muito dentro das disciplinas de manejo de floresta nativa. A gente tem que seguir a questão econômica, social e ambiental, né? E, assim, lembrando que... É um... O que, assim, a gente... O ponto positivo é que a gente é suspeito para falar, né? Porque a gente vive disso e eu, há oito anos, né? Mas é um processo totalmente transparente. Nós... Tem tudo... Tudo está em... Está nos 7 serviços de tal brasileiro. A gente tem um sistema de controle. Mas, enfim... E... O dia que a gente derrubou, o dia que a gente arrastou, o dia que a gente transportou para onde foi... Então, esse é um tipo de transparência que é impossível de aplicar num manejo particular, né? Porém, no porquê. E... E... De certa forma, você está... Você está tornando uma floresta produtiva, né? A gente sabe que... A gente tem aí... Uma grande área florestal no Brasil. Claro que... A Floresta Nacional, ela foi criada, né? A Unidade de Conservação da Categoria Floresta Nacional, foi criada com esse objetivo. Para... Fazer a concessão florestal. Então, você está... Tornando a floresta produtiva, você está gerando emprego, você está gerando renda, porque você... A empresa está pagando para... Está comprando a madeira, né? Compra a madeira da União, né? Esse é o... Em resumo, é isso. Você tem... As obrigações contratuais, que são bem claras e auditadas, né? A gente tem um... A gente é auditado, assim... Todo mês, praticamente, a gente tem em Bama, a gente tem em Silvio Florestal, a gente tem FSC. É um processo muito transparente. E, além disso, a gente está... É... Protegendo a floresta, assim... Protegendo por quê? A situação... Um conflito... Conflito agrário no Brasil é muito grande. Então, assim... Infelizmente, é... Hoje a gente tem... Unidade de Conservações enormes, com dois, três servidores de semi-bio. A gente sabe que... E acaba que não dá conta. Então, a presença da concessionária no local já é uma proteção. E, além disso, além de gerar renda, emprego, gera tecnologia, gera conhecimento. E é uma evolução constante. Muito obrigada, então, Álvaro e Suelen, pela participação na nossa entrevista. Bem, nós agradecemos de coração todo mundo que participou, que cedeu a entrevista, porque assim a gente consegue entender na prática e também na teoria, os principais aspectos dos primeiros contatos para a realização de um manejo florestal em diversos âmbitos de especificidades. Eu e o meu grupo agradecemos também a nossa orientadora, professora Lorena Tavares, que disponibilizou a realização da ideia. Agradecemos todos aqui os entrevistados que cederam os tempos para realizar essa entrevista. E, agora vocês ficam amanhã com o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais. E até mais.